Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Felipe Ciani fez uma bela declaração de amor para a namorada, Marie Palma. O jornalista da Globo publicou uma foto divertida com ela e a parabenizou pelos 29 anos, completados nessa quinta-feira, 29, sem testão, porque eu já falo muito quando tô com você. Hoje é dia de dar parabéns e de agradecer. Parabéns pelo aniversário e por quem você é. E obrigado por ter me escolhido para dividir a vida, por ser minha companheira fiel de toda e qualquer aventura. Você merece o mundo e eu espero que a gente conquiste ele junto com o bom humor de sempre. Não sei de quem eu tenho mais orgulho, se é de você ou se é da gente. Eu te amo, minha gatinha. Feliz aniversário, escreveu ele. Nesta sexta, 30, Marie se emocionou com Fernando Rocha ao se despedir do bem-estar. A jornalista agora vai se dedicar à área de esportes da Globo.